Olá, meus amores! Bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Me contem aí como foi o final de semana? Foi divertido? Brincaram muito? Que legal! Estamos começando mais uma semana de vídeo-aulas. Mas antes de começar a aula de hoje, eu quero saber que dia é hoje? Isso! Hoje é segunda-feira, 26 de outubro de 2020. Vamos fazer a nossa oração para que o Papai do Céu nos abençoe, para que a nossa semana seja iluminada e abençoada. Vamos lá? Cinco dedinhos nesta mão, outros cinco aqui estão. Bem juntinhos vão ficar para fazer a oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém! 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 E agora para animar, vamos cantar! E agora para animar, vamos cantar! Amém! 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 Amém Agora que a gente já animou, vamos para a nossa aula de linguagem. Vamos novamente falar sobre a letra J. Essa é a letra J maiúscula e essa é a letra J minúscula. Essa é a letra J cursiva, não é? O que começa com a letra J? Aqui tem o som J, o som J. Janela, Joaninha, Jacaré, Jiboia, João, Jônatas, Janaína, José. Então, todas essas palavras iniciam com a letra J. E para a gente dar mais uma revisadinha na letra J, a gente vai passar um vídeo agora falando sobre a letra J e o seu som. Então, preste atenção. Sou a letra J, o meu som é assim, vamos cantar juntinhos, para você aprender já já. J, 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 J de Jacaré, J de Janela, J de Joaninha, J de Jornal, J, J, Sou a letra J, J, o meu som é assim, J, vamos cantar juntinhos, J, para você aprender já já. J, J... Já. J, J... Gostaram do vídeo? Agora, nós vamos reproduzir novamente a letra J no tabuleiro de areia. Então, vamos praticar? Então, crianças, ó, aqui a tia já colocou a letra J maiúscula e J minúscula. Então, vamos começar pelo J maiúsculo. Curvinha, sobe, desce, voltinha, fecha. Novamente. Agora o J minúsculo. J maiúsculo e J minúsculo. Agora vocês aí em casa vão praticar novamente a letra J no tabuleiro. Vamos para a nossa atividade no caderno de pauta verde. Então, meus amores, ó, essa é a nossa atividade de hoje no caderno de pauta verde de vocês. Vocês irão colocar o nome de vocês. Aí vem aqui. Pinte as letras que você identifica. Aqui nós temos A, I, E, O, U, C, B, D e F. Vocês só vão pintar as letras que vocês já conhecem. Que você sabe identificar. Tá certo? Depois aqui. Reproduza. A, E, I, C, F, O, U, B e D. Minúscula. Então, vocês vão reproduzir. Lembrando que, ó, sempre respeitando as linhas. Tá bom? A pauta. Letra minúscula pequena dentro da pauta verde. Letra minúscula grande desce na parte branquinha. Tá certo? Capricha na tarefinha e vamos para a nossa aula de vida prática de hoje. Então, crianças, a nossa aula de vida prática de hoje, ó, é transpor a água de uma vasilha para a outra utilizando a concha. Certo? Ó, sempre em silêncio. E devagar para ter a concentração e fazer direitinho. Tá certo? Ó, sempre em silêncio. Vamos lá. Terminou, devolve novamente para o outro lado, tá certo? Então agora é com vocês aí em casa. Pratiquem, mandem apatia, um beijo e até amanhã. Tchau, tchau!